Fala aventureiros, no vídeo de hoje a gente vai estar visitando a cachoeira do rio Lens aqui na cidade de José Boitê, então nos acompanha nessa aventura, vamos lá! Tchau! Pessoal, é uma descidinha aqui, bem escorregadia, tem que tomar cuidado quem não tem muito costume de fazer trilha, mas dá para ir tranquilo, tem bastante galho, bastante raiz aqui para se apoiar também, mas tem que tomar cuidado onde é que bota a mão, por causa dos bichos peçonhentos, cobras e tudo mais, e vamos seguindo trilha! Pessoal, acabei de chegar aqui no Rio, a gente desceu ali, demorou mais ou menos uns 15 minutinhos, como choveu, a trilha está bem úmida, então tem que tomar bastante cuidado para não cair e não se machucar, agora a gente vai atravessar o rio aqui e vai seguir trilha até a cachoeira! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti